Bom dia, mãe! Bom dia, minha filha! Mãe, neste domingo quero álcool especial. Escolha o que for melhor para a nossa vida. Hum, este aqui já passou da validade. Está vencido! Este aqui não dá para confiar. Não vou segurar este abacaxi. Mãe, está aqui a minha escolha. Perfeito, você fez a escolha certa. E vai ficar melhor que dá vontade.